O diretor da OMS, há mais ou menos uns 15 dias atrás, na 66ª Conferência Mundial de Saúde, enfatizou algo interessante e ao mesmo tempo meio que profético. Ele disse que os países devem se preparar e aumentar o seu gasto, digamos assim, em orçamento nas reformas da saúde, se preparando para uma próxima pandemia. Foi mais ou menos nesse termo que o presidente da OMS disse. Por causa da pandemia que a gente teve em 2020 e a probabilidade muito grande de surgirem muitas variantes relacionadas também a doenças mais letais ainda do que a que tivemos em 2020. Parece um cenário meio profético e futurístico, mas a verdade é que muitos numerólogos e também muitos videntes já cantaram a bola de uma possível pandemia muito mais letal do que a gente teve em 2019 e 2020. E alguns desses profetas tendenciosos disseram que isso ia acontecer em 2023. Agora aparece o presidente da OMS falando mais ou menos a mesma coisa. A preparação dos países para uma possível pandemia é no que se diz respeito ao atendimento de todo o povo, de todos os povos da nação. Ou seja, para os governos investirem mais nessa coisa de atendimento ao seu próprio povo. Teorias da conspiração à parte e declarações do presidente da OMS, na verdade nós devemos sim nos preparar. E você pode fazer isso de uma maneira natural. Nós podemos usar métodos naturais para promover a nossa saúde e estar com o nosso sistema imunológico pronto para detonar com qualquer coisa que apareça na nossa frente. A mãe natureza, ela nos proveta tudo isso. A gente tem várias plantas medicinais, vitaminas, minerais, terapias complementares alternativas que podem turbinar a nossa saúde para a gente enfrentar qualquer coisa que venha tentar derrubar a nossa saúde. Você pode, por exemplo, fazer um curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Esse curso tem uma duração de dois anos. E nesses dois anos você vai aprender tudo que diz respeito às terapias complementares alternativas. Tanto para prevenção quanto para tratamento. No caso específico do vídeo de hoje, falando sobre uma possível pandemia letal, é claro que a gente está falando de prevenção. E a prevenção é sempre o melhor remédio. Ninguém gosta de prevenir, mas prevenir é o melhor. Porque depois que a doença está instalada, aí fica mais complicado. Não é que seja impossível tratar, mas é mais complicado. Você vai ter mais trabalho. O seu corpo vai sofrer mais as consequências. As terapias complementares alternativas podem fazer com que você tenha saúde. E saúde de verdade. Porque na verdade o Ministério da Saúde trata de pessoa doente. Se você não estiver doente, chegar lá no médico, ele não vai poder fazer nada por você. Por isso é que você precisa prevenir. Você precisa deixar o seu corpo pronto para lutar contra os invasores. Se você ficou interessado em fazer esse curso, é um curso de extensão acadêmica. Dois anos de curso. As aulas são totalmente online. As aulas são totalmente ao vivo. Ou seja, as aulas são ao vivo. No momento que você está assistindo a aula, é o momento que ela está sendo transmitida. Tudo isso você pode acessar agora pelo site indústriadasaúdebrasil.com.br Acesse e tenha mais informações. Inclusive, esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato agora, de domingo a domingo, a qualquer hora, para ter mais informações. Indústria da Saúde Brasil, brasil.com.br